Alexandre, XRE300, mais um vídeo do nosso passeio, destino Piranhas, Alagoas. Da minha casa pra cá já foi 460 km. De escada pra cá uma média de 24.5 km por litro. Da minha casa pra cá. 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 Piranhas em frente Olha a gasolina 7 e 20 Aditivada Folho d'água do casado Minha cidade Un chico Adiciamo Un chico Un chico Adiciamo Fica melhor, não? Ah, pode ser Consegue? Não faz É bacia Tá deixando o passo Deixando o passo Esse é o problema Pega É reta sem fim Aí quando você chegava lá No fim O fim era mais longe O cara pensava que ia ver outra paisagem Era mais reta, é E outra reta, e outra, e outra Bonde da Verses Pega teu celular Já pode botar ele aí E desliga aqui minha tomada Deixa ele do jeito que tá, hein? Ela só liga se a bateria vai ligada Se o que? Ela é direto na bateria, né? É ligada na bateria, mas só direto na bateria Até o próximo vídeo Tem que desligar